Tô animadinho Fiz anita e meti a fita no No culote Tô usando Muito mais que figurino do Faustão Desce e rebola gostoso O mais importante é ter envolvimento Tenta ser Pablo Vita, mas a timeline Ataca, ataca, ataca Se teste com a toca do Moro, condena maluco A torta é direito Depois é só virar herói do La Presa amanhã Cês vão nos tipa Bem mais que brumba Falu ou pauchá Ou Fábio Vita Vai malandro pro que tá no pica Então mete o louco igual tiririca Pode falar, meca confiante, pleno Como Silvio Santos e Galvão Buera Pra bombar na web, não precisa nudes Nem ceboa pinta ou indes São Nunes, tem que tá na estica Algo que pressione os alternos Chique tipo William Bon Que tudo tá fazendo Até mó envolvendo Tá vendo Não parou, não Vai malandro Aprendendo com a rainha de bambu Vai tentando Faz a nita Mete a fita No culote No culote No culote No culote Obrigado.